Pessoal, aqui em São Paulo, tem tido uma explosão de alta no número de roubos e furtos de carros. Você já sabe bem do que eu estou falando, né? E sabe quem conta isso pra gente? Ele, o repórter farejador. Eu vou pra dois, Adá! Então, vamos à reportagem do farejador, mas ele já tá na tela aí, fica comigo. Ô, farejador, eu ia chamar a reportagem aqui, mas, mas, eu quero que você me dê um spoiler do que o povo vai assistir em casa. Legal, primeiro, um abraço a você, ao delegado e ao pessoal de casa. E, sim, uma explosão de roubos e furtos de veículos nos principais bairros, os conhecidos de São Paulo, né? Os bairros de alto padrão. Isso você vai ver na matéria, vai ser interessante o delegado comentar, porque os números são bem altos. Perfeito, então, sem mais delongas, vamos à reportagem do farejador. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, dentro da Lei de Acesso à Informação, o número de roubos e furtos de carros em São Paulo aumentou assustadoramente. Uma verdadeira explosão de casos. O maior aumento foi na região de Pinheiros. De janeiro a maio, foram anotadas 1.426 ocorrências com uso de armas mediante violência. É a maior quantidade já vista no distrito desde 2002, quando houve início à série histórica. Em relação ao ano passado, houve uma alta de 4% nos registros. Fomos, então, em todos os bairros citados na SSP. Começamos pelo pior, o bairro de Pinheiros, o mais boêmio da capital. Conseguimos informações. Poucos querem gravar entrevista com medo. De Pinheiros, circulamos pelo Sumaré e Avenida. Chegamos até Perdizes. Já a região do 20º Distrito Policial é responsável por registrar 3.847 ocorrências de furto neste ano. A maior quantidade em duas décadas, ou 11% superior ao anotado em 2022. As câmeras de segurança são grandes aliadas da polícia. E dos moradores, o empresário e fundador da empresa Security, Shen Gilad, explica como funciona o sistema de monitoramento. Hoje nós temos um sistema que tem mais de 2 mil câmeras na cidade de São Paulo. E que elas mostram diversas ocorrências. E quando a gente fala de uma ocorrência específica, então um pouco de carro, por exemplo. Pode ser que uma das nossas câmeras captou aquela ocorrência. Mas aquele ângulo daquela câmera não pegou especificamente quem foi o autor desse furto ou roubo. Mas uma outra câmera que faz parte dessa mesma rede pode ter mostrado essa ocorrência. Então a gente começa a ter elementos da investigação mais amplos. A gente consegue ver não só o momento do furto, mas o momento anterior. O momento em si e também o momento posterior. Então todas essas ferramentas, essas imagens, elas conseguem e permitem para a polícia uma nova fronteira para a investigação. Passamos pelos bairros de Itaim Bibi, Vila Olímpia e Moema. E a situação é a mesma descrita nos outros bairros. Como diz um empresário que não vamos identificar. É, mas aqui é muito roubo aquele jogo. Tem jogo? O pessoal deixa o carro por aqui. Ele desce. Ainda na Zona Oeste, no 15º Distrito Policial Itaim Bibi, tabulou 885 casos de roubos nos cinco primeiros meses. Quantidade inferior apenas nos anos de 2004, onde tivemos 963 registros. Em 2003, 981. Em 2002, 961. Em relação aos furtos, os policiais civis que atuam no distrito computaram 2.438 ocorrências. Número 65% superior ao visto em semelhante período do ano passado. O 27º Distrito Policial, no Campo Belo, que abrange o bairro de Moema, teve aumento de 7% nos roubos no comparativo a 2023 e 2022. No caso dos furtos, a alta de 10% no período para o outro. Já no DP de número 96, que abrange o bairro do Brooklyn, viu os roubos passarem de 732 casos para 900, um percentual de 23% em ocorrências de um ano. Repórter farejador para o programa flagrante. Farejador, eu senti falta de dois bairros aí, na Zona Norte de São Paulo. A Casa Verde e o bairro da Vila Maria, que também, há tão pouco tempo atrás, reclamava aí de furtos e roubos na região. Você não conseguiu apurar o bairro da Zona Norte? Então, Rodolfo, assim, quem passou essas informações foi a Secretaria de Segurança Pública, nessa lei de acesso à informação. Então, os bairros citados com maiores números, né, com o maior número de roubos e furtos, ficou concentrado na região oeste, né? Porque aí é Pinheiros, Moema, praticamente é sul, mas é colado a oeste. Não expandiu para a Zona Leste, aí Tatuapé, também Tatuapé, né? Segundo o... São os bairros bons. Ok, Paulo Lungo. Olha, há muitos anos que eu venho denunciando os roubos e furtos de veículos e a omissão do DETRAN. Cabe ao DETRAN fiscalizar os desmancheiros, mas eles não fiscalizam. Eu flagrei muito recentemente, inclusive postei nas minhas redes sociais, um desmanche, onde o DEIC, Policiais Civis do DEIC, através da DVECAR, prenderam receptadores em flagrante. E cadê a fiscalização do DETRAN? Nenhuma. Aliás, foram porque eu oficiei. Foram lá, eu voltei depois de seis meses à loja aberta, eu comprei uma pesta, mostrei nas minhas redes sociais. Ou seja, o DETRAN não fiscaliza nada. Nós temos que impor tolerância a zero contra desmancheiros criminosos. Eu cansei de fechar a desmanche quando trabalhava na divisão de operações especiais, como no Garra, na supervisão do Garra. Eu fechava a desmanche toda semana, eu prendia vagabundo lá dentro. Eu nunca vi o DETRAN. E agora acontece a mesma coisa. O DETRAN não fiscaliza absolutamente nada. Se a gente não combater os receptadores, é claro que vai continuar tendo o roubo e o furto, porque vai ter gente que compra. E vamos dar um alerta aqui para o cidadão do bem. Você que está comprando uma peça aí em desmanche, de origem duvidosa, até 10, 15 vezes mais barato, tome muito cuidado, porque amanhã pode ser você vítima de roubo, vítima de furto ou de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A economia besta que você faz hoje, você está fomentando toda uma organização criminosa, fomentando o crime de roubo e furto, Rodolfo. Olha só, hein, que absurdo isso. Que absurdo. Forejador, você já tinha feito uma reportagem dessa anos atrás, e o número, o aumento foi significativo nesse ano de 2023. Você lembra quando você fez essa reportagem pela primeira vez? e muita coisa mudou, não é mesmo? Sim, inclusive foi na época da pandemia, numa outra emissora, eu trabalhei fazendo toda uma planilha de um trabalho bem legal, assim, de números mesmo, também da Secretaria de Segurança Pública, mas aumentou absurdamente, né? E Rodolfo? Aumentou muito, né? O que o Palombo traz pra gente aqui, farejador, é bem real. Sabe quem lucra com isso também? Se a gente não combateu os receptadores, se a gente não combateu os receptadores, Palombo. Nesses bairros onde o furto é mais elevado, e o roubo também, quem adora isso são as seguradoras. Sim. Porque o seguro, dependendo do bairro aqui em São Paulo, por incrível que pareça, se você mora, por exemplo, ali em Perdizes, Pinheiros, é mais caro do que em outros bairros. Então a seguradora adora. Para alguns deles, quanto pior, melhor. Olha, mais roubo, mais furto. Então o seguro é mais caro. E não se combate os receptadores, o DETRAN não fiscaliza. O diretor tem que tirar um pouquinho lá os fundidos da cadeira e ir pra rua. Pra rua, pra ver como é que tá. Sem contar, Rodolfo, dessa máfia que tem nos pátios do DETRAN. Credenciado do DETRAN e do DER. Aonde um carro apreendido, por exemplo, na Baixada Santista, vai parar em Caieiras. Aonde, muitas vezes, a polícia de trânsito, que eles não têm culpa, né? Porque eles recebem ordem, fica lá caçando pelo em ovo. Pra ferrar a vida de quem já tá ferrado. Porque o cara não pagou o IPVA. Mas eu não vejo essas blitz em porta de pancadão. Então nós temos que combater essa máfia sem medo de falar. Sem medo de ir pra cima. Sem blá blá blá. Eu sou perseguido pra caramba por causa disso. Mas não tem problema, vou continuar. E o DETRAN não fiscaliza absolutamente nada. Sequer conhece essa estrutura como é que funciona. Não conhece. Eu conheço, porque eu tava lá na linha de frente. Não tava atrás de uma mesa num ar-condicionado, não. Então eu sei do que eu tô falando. Eu tô falando a verdade. Inclusive, farejador, tá aí uma boa pauta, hein? Pra você. Inclusive, eu ia esperar o comentário. Já estava na nossa listinha de pautas essa investigação em cima dos pátios. Eu conheço bem pátio. E também reforço o que o delegado falou, que eu acompanhei várias operações em mancha de moto, de carro, na zona leste, na região central. Então o delegado tá falando com propriedade e realmente a verdade. Essa que nós estamos falando aí dos pátios, nós vamos atrás, mas já era da minha listinha de pauta, de investigação, porque tem muita falcatrua atrás disso. Aliás, farejador, conte comigo, eu tenho muita informação, eu tenho muita imagem de povo que sofre, de pessoas que mandam um e-mail lá pro Detran, pagando todas as taxas. E o Detran demora de dois a três dias. E engraçado que eles vão mandar o e-mail lá pelas cinco horas da tarde na sexta-feira, quando os pátios fecham. E aí o cidadão, o cidadão do bem, tem que pagar estadia sábado, domingo e segunda, fora sexta-feira. Se isso aí não é uma máfia, eu não sei mais o que é máfia. Olha só, inclusive, Paulo, você tá falando aqui de um caso bem conhecido, né? Eu não posso falar quem foi essa pessoa que teve o carro rebocado pela polícia militar e levado pra Caieiras. Será que eu posso falar ou não? Será que eu posso falar por você? Por favor. O Rodolfo é uma vítima disso daí. Teve o carro apreendido e foi para onde? Lá em Caieiras. Mas que estranho, né? Não tem nenhum pátio aqui próximo de São Paulo. Tem que mandar em outra cidade pra fazer o Rodolfo pagar as pedagas. Oito dias pra tirar meu carro de lá. Oito dias para tirar meu carro de lá. E eu fui atendido numa quinta... Ó, uma semana depois eu fui atendido numa quinta-feira, olha só. Meu carro foi apreendido na quinta-feira. Na quinta-feira do dia da semana seguinte, eu fui lá nove horas da manhã e fui ser atendido às quatro e quarenta e cinco da tarde. Detalhe, fechava às dezessete horas. Só que quando eu ameacei chamar o delegado Palumbo, é que me atenderam. Por que será? E se eu não tivesse esse contato ali na manga? Eu ia ser mais um como milhares de pessoas que teriam que pagar. Além do guincho, porque você tem que pagar um guincho pra tirar do pátio. Peça bem atenção, você que vai ter um carro rebocado. Porque você tem que pagar mais um guincho pra tirar de lá. Fora as dores de cabeça. Bom, essa reportagem... Eu vou caminhar pra quatro, Dadá. Por favor, caminhar pra quatro aqui, que eu já quero encerrar lá com o nosso repórter farejador. E quero apertar a mão do Palumbo, porque eu sei que tá vindo uma reportagem boa por aí. Você tá preparando especificamente para o flagrante. Exatamente isso. Exatamente. A gente não pode se calar diante de máfias como essa. O cidadão de bem, ele não pode ser vítima duas vezes, né? Ele não pode ser vítima do sistema e chegar na porta de um pátio lá e ficar tomando canseira. Parece uma cadeia. Um que a gente visitou recentemente lá em Guarulhos, pareceu uma cadeia. Você tinha que passar o celular pra uma portinhola, ninguém falava com você. Quer dizer, isso é um absurdo. Um absurdo. Bom, farejador, muito obrigado pelo seu trabalho incrível. E cuidado aí nas ruas, hein? Um abraço pra você e pro delegado. Paulo Lombo, e vamos lá.